Que história é essa aqui? Tomás? Bom, eu acho que vocês precisam ter uma conversa. Precisa ter uma conversa e a gente, né, Bim? Tomás, o que é isso? Pergunta pra ele. Deixa o carimpar, vai. Traíra, fura o olho. Ei, a gente não tem mais nada não, lembra? Você jura que você vai ficar com ele? Isso não é problema seu. Bom, eu vou nessa. Eu acho que vocês têm muita coisa pra falar. Vai estar. Você viu o que você fez? Seu gru... Encontrei o rapaz, doutor Jonas. Aí está o fujão. Quem tá fugindo? Eu é que não era. Posso ir? Sim, por favor. Vá, seu Pingo. Eu preciso ter uma conversinha com esse rapaz. Com licença. Eu te mandei sentar pra casa. Vou ter que te ouvir de pé? Pelo jeito a conversa vai ser longa. Na verdade é muito curta. Eu até sei sobre o quê. É sobre a Pilar, sim, senhor. Eu acho que isso é um problema meu e dela, né? Não, não a partir do momento que você magoou a minha filha. Eu achei que o senhor fosse ficar feliz. Sem piadas, Fábio. Eu tava falando sério. O senhor nunca foi com a minha cara. E eu sei que eu dei motivos pra isso. Só que... O Pilar foi diferente. Você brincou com os sentimentos dela. Como eu temi, aliás. Eu não posso terminar com ela só porque ela é sua filha? Você não pode brincar com os sentimentos das pessoas. Vem cá, o senhor tá falando isso como pai ou como diretor do colégio? Como pai, é claro. Essa como ex-namorado da sua filha, não tem mais nada pra falar com o pai dela. Com licença. Fábio, fábio, fábio. Volte aqui. Eu ainda não terminei. Se o diretor do colégio quiser falar comigo, tudo bem. Com pai, o comércio acabou. Moleque insolente! Fiquei sabendo de umas coisas. Bom pra você. Pelo jeito você não conseguiu ficar muito tempo sem aprontar com os outros. Eu acho que isso é problema meu, né? Se você mexe com meus amigos, é problema meu, Binho. Desde quando você tem amigos, Miguel? Desde sempre. Olha, não confunde amigos com pessoas que você tá manipulando. Não confunde Fábio com Miguel. Ah, isso nunca. Vou defender meu grupo. Que grupo? Tá falando dos vampirinhos? Eu não tô jogando agora. Tô falando da Carla e do Tomás. É o quê? Tu é pai deles agora? Eu não vou permitir que você faça seu joguinho sujo com eles, Binho. Quem que tá jogando sujo aqui, Miguel? Você, claro. Seguinte, a Carla é problema meu. Fica fora disso. Fica fora dessa história. Você tá me ameaçando? É você quem ameaça as pessoas. Eu apenas aconselho pra evitar futuras confusões. Isso é comigo. O aviso foi dado.